Olá, queridos, a Graça e a Paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar um testemunho sobre suicídio, sobre pensamentos suicidas. Queridos, o Senhor me libertou na minha adolescência, por volta dos meus 17 anos, quando eu tinha pensamentos suicidas. Peço desde já, vocês que não são inscritos no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe nas suas redes sociais para que o canal alcance mais vidas. Amém? Vamos consagrar ao Senhor esse testemunho. Aleluias, Pai! Eu me volto para a Tua Palavra, me volto para Ti, Senhor. E eu peço, Pai, que os Teus anjos acampam ao meu redor, assim como das pessoas, ó Pai, que estarão ouvindo, Pai, esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado, Pai. Que o Senhor seja glorificado, assim na terra como no céu. Senhor, eu sei quantos jovens, quantos adolescentes têm tirado a vida, Pai. Principalmente, Pai, em países muito desenvolvidos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que muitas pessoas, ó Pai, neste momento, que têm pensamentos suicidas, que têm pensamentos de sair dessa terra, ó Deus, que não provém do Senhor, Pai, caia por terra, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Sejas adorado e exaltado, Senhor, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, Pai, que toda confusão, que todo espírito, Pai, que não provém do Senhor, em nome de Jesus, caia por terra. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Queridos, antes, eu posso dizer que antes da minha conversão, de fato, quando eu caminhava pra minha conversão, eu tinha pensamentos suicidas. Eu queria sair desse mundo, eu chorava muito, eu, queridos, reclamava muito da minha vida, eu era uma pessoa muito reclamona, né? E eu tinha todos os dias esse pensamento, eu chegava a orar a Deus para que eu saísse desse mundo. Só que isso, queridos, o Espírito Santo foi me ensinando que não vem do Pai. Foi me revelado na igreja, com meus 17 anos, que eu orava ao Senhor para sair deste mundo e que, na revelação que eu tive da profetisa, ela falou que isso não provém de Deus. que eu orava e pensava que Deus não ouvia minhas orações. Então, essa profetisa foi usada por Deus num culto, na igreja perto da minha casa. Era uma igreja pequena, pentecostal. E foi revelado que eu tinha esses pensamentos. E depois daquela revelação, eu, amados, procurei mais a vontade de Deus e eu entendi que eu não deveria ter mais esses pensamentos. Procurei alimentar a minha mente com a Palavra de Deus. Então, saiba que a Palavra de Deus, ela vai limpar a sua mente. Ela vai colocar, através do Espírito Santo, a convicção, Amém? Do pecado, juízo e justiça. Então, queridos, é pecado alimentarmos pensamentos suicidas. Porque no livro de Efésios nos diz, capítulo 4, o que pensar? Tudo o que é puro, tudo o que é digno, tudo o que é de boa fama, nessas coisas pensais. E o que trouxe a convicção foi ao ler a Palavra, é o que está lá no livro de Mateus, quando Jesus ensina aos seus discípulos, capítulo 10, verso 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Então, aqui é uma palavra de Deus que nos diz que vocês sabem, nós sabemos, que não devemos denigrir, matar o nosso corpo. Amém? Porque quem tem poder sobre o corpo é aquele que o criou. Deus criou o seu corpo. Hoje, eu entendo espiritualmente que, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, o nosso corpo não é nosso, mas é templo do Espírito Santo. Queridos, matar o corpo não é somente alimentar pensamentos suicidas como eu tinha, mas matar o corpo é você machucá-lo. Muitos adolescentes matam o corpo. como assim? Se machucam. Uma forma de, pode ser, uma forma de relaxar, uma forma de se esquivar dos problemas. Só que essa não é a solução. Se cortar. Já vi relatos de adolescentes onde, nos anos que eu tenho trabalhado, no meio, no ambiente escolar, que usa gilete para se cortar. E muitos usam blusa de frio para que não vejam. Até a forma, amados, que os adolescentes usam o cabelo também para se tampar. Então, é muito importante a conversa dos pais com os filhos. Mas eu não vou frisar nisso. Vamos frisar no corpo. Amém? O corpo é templo do Espírito Santo. Então, não podemos denigrir, não podemos furar o nosso corpo, não podemos mutilar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Isso também é matar o corpo. Matar o corpo, não somente tirar a própria vida. Amém? Então, o Senhor colocou essa convicção no meu coração. E hoje, eu não alimento pensamentos suicídios. Por quê? Porque Deus me diz que se eu fizesse isso, eu iria para o inferno. Amém? Falando radicalmente, eu iria sim, queridos. Por quê? Porque nós não temos poder sobre o nosso corpo. Porque ele não nos pertence. ele foi feito para Deus e para glorificar o nome de Deus. As pessoas que não tiveram conhecimento de Deus dizem, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quero com a minha vida, eu tomo as minhas decisões. Só que muitas dessas pessoas sofrem. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Amém? E, queridos, pensamentos suicidas também vêm de acusações no mundo espiritual. Satanás, ele luta para que não venhamos ter comunhão com Deus. Então, queridos, quando não mantemos a comunhão com Deus, ele ataca no mundo espiritual. Amém? Por quê? Quando você sempre pede a proteção do sangue de Jesus na sua vida, você estará protegido. Então, devemos sempre nos arrepender. O arrependimento é entendermos que nós somos dependentes do Senhor. O arrependimento é você entender que você não pode tomar nenhuma decisão pela própria vontade. Amém? O arrependimento é a contrição, é o quebrantamento à palavra de Deus. Amém? E quando vocês buscam, quando vocês buscam, como nos diz no Salmo 34, 7, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temam, quando você busca o temor, você estará protegido dos ataques do diabo. Então, amados, os pensamentos suicidas também são ataques do diabo no mundo espiritual. são forças também demoníacas que paralisa. Amém? Que paralisa a pessoa. Ela não consegue ter uma consciência de que é errado ter esses pensamentos. Ela acha, queridos, que a melhor solução, como eu pensava, que a melhor solução é sair dessa terra, é sair desse mundo. Amém? E é mentira de satanás. É uma vida de mentira. E Cristo quer hoje que você conheça a verdade. Amém? A verdade que liberta. Amém? Das prisões espirituais. Pensamentos suicidas são prisões espirituais. Amém? Amém? Então, queridos, sair dessa terra não provém de Deus. Provém de Deus quando o seu pensamento está ligado aos céus, aos pensamentos de Deus, ao Espírito Santo. Se temos vontade de sair desse mundo, queridos, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Não porque você se sente mal, não porque você não está bem, não. porque quando queremos sair deste mundo nos sentimos bem, mas algo que cogita para o reino. Aquilo que colhe glória futura. Mas aí é uma convicção que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, em nome de Jesus que vocês sejam edificados com essa palavra. Amém? Esse é um breve testemunho que Deus fez na minha vida. que essa palavra edifique a fé de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like. Fica na paz. Tchau. Tchau.